Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Juntando então os dois snaps nós temos a seguinte frase do Dr. Salim Experimentos já estão em andamento, com um novo conjunto de soldados Fisiologia semelhante, diferentes condições ambientais Beleza, vamos lá Isso continua com a nossa tese de que alguma coisa está acontecendo Algum tipo de experimento, o tal do projeto secreto que está sendo feito em alguns soldados Agora ele confirma pra gente que isso está sendo feito em soldados Ele fala de um novo conjunto de soldados E logo depois ele fala que a fisiologia dos soldados está semelhante Porém temos diferentes condições ambientais E o que eu acho que ele quis dizer nessa frase foi que Mesmo em diferentes condições ambientais A fisiologia dos soldados permaneceu igual Depois do tal experimento Um dos rumores que foi apontado por aquele cara lá que vazou Que não teríamos mais double jumps e tudo mais Era que essas novas partes mecânicas do que a gente teria Essas partes robóticas Que a gente está cogitando que seja justamente esse projeto que o Dr. Salim está fazendo Que elas dariam para os soldados Capacidade de sobreviver em situações extremas Em condições ambientais extremas E aparentemente isso se confirma nessa frase Isso é mais um indício Cada snap que está passando está deixando um indício Maior de que a gente pode realmente confiar naquele cara De que realmente o que ele falou é verdade E esses experimentos, esses projetos Sejam realmente um implante de partes robóticas Ou algo do tipo nos soldados Certo? E que a gente não vai ter mesmo double jump E nem exoescalon nesse jogo Ok? De fundo as imagens não tem muito o que ser observado A gente pode notar pessoas deitadas Sofrendo a suposta cirurgia Algo só que eu queria destacar É que no primeiro snap Ou seja, nos três primeiros segundos A gente tem um cara deitado E tem uma espécie de um Não uma mancha Mas enfim, tem um rastro Algo brilhando assim No canto da tela Vocês estão vendo aí a imagem de fundo Não sei ao certo o que isso pode significar Mas pode ser que tenha algo escondido aí Mas está brilhando em relação a todo o resto da imagem Isso é um tanto quanto intrigante para mim Vamos agora para o outro snap O snap que saiu depois Esse já mais longo Com uma frase muito maior E muito mais claro inclusive Ele tem 10 segundos Confiram aí Ok, vamos lá Nesse snap o Dr. Salim fala o tempo todo Inclusive fala coisas até um pouco difíceis de serem decifradas Mas o que ele falou foi o seguinte Após pequenas convulsões O sujeito D2 relatou um breve período de deficiência auditiva Da mesma forma O D5 se queixou de diminuição da sensação paladar Certo? Então basicamente o que ele está falando é que nesses dois sujeitos aí Nesses dois soldados teoricamente que foram testados Batizados de D2 e D5 Houve algum tipo de reação Sobre esses testes aí Sobre essas coisas todas que estão sendo feitas neles O primeiro deles teve aí um breve período de deficiência auditiva E o outro se queixou de uma diminuição da sensação aí de paladar Mas são, digamos assim, consequências pequenas E uma delas inclusive foi até um breve período que ele falou Ou seja, ela foi rápida, passou A sensação paladar talvez tenha continuado Ele não falou que foi breve Ele falou que houve uma diminuição apenas Não falou se foi rápido ou não Mas enfim De qualquer forma são sequelas pequenas Isso já dá uma perspectiva diferente pra gente Porque nos últimos snaps a gente estava supondo que algo pior teria acontecido Talvez até a morte do paciente Já que a imagem ficou toda vermelha E deu a impressão de que algo ruim realmente tivesse acontecido Já nesse snap não A imagem não muda de cor em nenhum momento A gente pode ver ali algumas enfermeiras Ou alguns pacientes deitados Certo? O que chama atenção nessa imagem, nesse snap É que aparentemente a cena é antiga Não parece ser algo moderno Talvez seja o filtro que eles colocaram no snap e tudo mais Mas não sei, até a própria roupa da enfermeira E o local em cima e passa uma sensação de um local antigo Não de um local moderno O que teoricamente é estranho Já que toda essa coisa teria que acontecer em um futuro No caso, no ano em que o jogo se passa realmente Pode até ser que existe uma timeline antiga do jogo Assim como acontece no Black Ops 2 Que o jogo se passa no futuro em maior parte Mas temos timelines no passado Mas pra esse caso, pra esse tipo de experiência A coisa tinha que ter sido feita no futuro E até acredito que tenha sido feita Pode ser apenas uma impressão que eu tive E que não tenha nada a ver Seja realmente o filtro da imagem Mas a gente não tem muito o que tirar fora isso Não tem nada escondidinho ou coisa do tipo assim Que a gente possa retirar desses snaps Eles estão começando a ficar cada vez mais claros Resta realmente a gente saber o que tem por trás disso tudo Quando a gente vai ter a confirmação De que são partes robóticas implantadas nos soldados Se é que realmente é isso, né? E o que o Dr. Salim é dentro dessa história Porque ele já está começando a pintar um pouco mais como um vilão A gente estava começando a achar que ele não fosse um vilão Que ele fosse alguém que esteja ali pra ajudar os soldados Mas talvez ele seja um vilão Ou talvez ele seja alguém contratado do governo Um doutor contratado do governo Que esteja trabalhando com esses soldados Enfim, está virando uma confusão Ao mesmo tempo que as coisas estão começando a se revelar Comentem abaixo o que vocês acham Onde isso tudo vai levar E qual o papel do Dr. Salim em meio a essa história Se só irem mais snaps, claro Vocês vão ver o resumo todo aqui no canal E se vocês estão gostando, por favor Não esqueçam de deixar o like de vocês E também o favorito Pra compensar e valorizar o trabalho Que eu venho trazendo aqui pra vocês Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até ao mais